Primeira vez que a gente teve acesso à fisioterapia neurológica, a gente fez uma reunião e ela custava cerca de 19 mil reais por mês, há um bom tempo atrás, hoje custa 42 mil por mês. E o Alderman falou, é impossível que a gente faça isso. E aí eu falei pra ele, você quer? Ele falou, claro que eu quero. Eu falei, então se você quer muito, Deus vai dar um jeito, porque eu acredito muito naquela música que diz assim, que querer é o que move o homem, basta ser sincero e desejar profundo que a gente é capaz de sacudir o mundo. E aí a gente conversou com o irmão dele, numa conversa informal, o irmão dele falou, então eu vou fazer um leilão. E aí desse leilão que surgiu a primeira fisioterapia neurológica e o Helder mexeu a perna pela primeira vez e o quadril. Então assim, corram atrás dos seus sonhos, porque tudo é possível. Muito, muito obrigado a todos. Eu só tenho a agradecer para todos que colaboraram, que estão ajudando por nós aqui. É uma alegria imensa isso. Quando minha esposa queria o tratamento, né? Da onde nós vamos?